O nosso convidado, galera, eu já tinha visto alguns vídeos dele, na verdade, né, mas depois que eu comecei a ter mais amizade lá com aí, com os meninos, eu comecei a ter mais assim como se diz, essa conexão do pessoal que tá mais fora de Ontário. Aí o Ayuso falou, Gilson, você precisa entrevistar, você precisa entrevistar um cara, você precisa entrevistar ele, eu falei, cara, aí ele falou, quem que é? Ele falou o nome, eu falei, pô, já vi os vídeos dele, velho, eu vi um vídeo dele lá, ele vai tá contando aqui da história dele, que ele saiu lá nos Estados Unidos e veio pra cá, né, pro Canadá, então nós vamos tá falando com esse cara aqui hoje, o cara tem vídeo, velho, ele é youtuber também, motorista de caminhão, certo? Ele, ele tem um vídeo de 450 mil visualizações lá no YouTube, meu parceiro Aureliano Souza, seja bem-vindo aí, irmão. Fala, meu querido, tá saindo aí o áudio, tranquilo? Top. Show, é um prazer aqui, tá, um podcast seu aqui, no seu canal, é, primeiramente quero agradecer a você aí que chamou nós pra compartilhar um pouco da história nossa aí, né, da vida de caminhoneiro no exterior, nos Estados Unidos, Canadá, então tamo aí pra alimentar o sonho do pessoal, né, como é ser caminhoneiro no outro país, como é viver. Aureliano, pergunta que não quer calar, Igor, eu vou fazer essa pergunta, você corta só pra ele, que vai explicar, bem explicado, eu vou ali no Oshurum e já volto, entendeu? Aureliano, pergunta que não quer calar, por que você largou os Estados Unidos e veio pro Canadá? Eita, pergunta boa, pergunta muito boa. Não, então, cara, é o seguinte, Estados Unidos, não arrependo nenhum momento de ter ido pros Estados Unidos, foi onde que eu aprendi tudo, aprendi o inglês que eu sei, aprendi a experiência que eu tenho hoje, virei caminhoneiro, tudo que eu fiz lá foi maravilhoso, só que chegou um momento que a gente tem que procurar ali, né, um futuro melhor pra gente, e a gente vimos que o Canadá tinha mais opções para imigrar, tinha mais opções e era mais palpável pra mim ir pro Canadá pra mim imigrar, entendeu? Então, o que acontece que chegou um momento, depois de seis anos morando nos Estados Unidos, eu conversando com a minha esposa, ela também, um tempo sem ir no Brasil, eu também sem ir no Brasil, aí nós vimos que, com a experiência que eu tinha como caminhoneiro nos Estados Unidos, eu poderia conseguir uma permissão de trabalho, conseguir o documento aqui no Canadá muito mais rápido que isso ficasse nos Estados Unidos. Então, eu e ela sentamos, primeiramente, nós oramos a Deus, entregamos tudo na mão de Deus, porque eu falo bastante, tudo que você vai fazer, cara, entregue na mão de Deus, coloque Deus em primeiro lugar, porque se for depender da gente, a gente não consegue nada. Então, chegou o momento que eu e ela sentamos e colocamos tudo no papel, quanto tempo demoraria, o que a gente tinha que fazer, o que a gente não tinha que fazer, e o Canadá veio com uma opção em primeiro lugar, mesmo a gente estando nos Estados Unidos. Então, a gente chegou um momento falando, pô, vamos para o Canadá, que lá a gente vai conseguir o nosso documento mais rápido, vai conseguir ir no Brasil, vai conseguir ver nossa família e vai ter uma qualidade de vida boa também, porque o Canadá é um país muito bom, é um país igual os Estados Unidos, cara, igual os Estados Unidos. É lógico, tem umas coisinhas ali diferentes e tal, mas para a gente imigrante, o Canadá tem mais opções, tem mais opções, é mais palpável, tem um step bem claro que você chega, você vai ver, você, poxa, eu vou fazer isso e isso, eu vou conseguir. Então, ali você vai, tira a sua experiência, tira a tua carteira, pega a prova de inglês, consegue uma empresa, a empresa manda um contrato para você, então é um passo a passo que você vai vendo o negócio caminhando, você fala, pô, vou conseguir. É mais rápido, é mais viável e todo mundo está falando, o Canadá está precisando, está precisando, então eu vou me qualificar para mim, para conseguir aquela vaga. E foi o que a gente fez. A gente se qualificou, buscamos atrás de todos os documentos que precisavam para vir para o Canadá, então conseguimos, estamos aqui, graças a Deus. Então, o motivo de sair dos Estados Unidos para vir para o Canadá foi o processo imigratório. No Canadá a gente conseguiria muito mais rápido se a gente viesse para o Canadá e não ficasse nos Estados Unidos. Mesmo eu tendo a permissão de trabalho nos Estados Unidos, mas isso demoraria anos e anos e talvez nem conseguiria e eu tinha que voltar para o Brasil e ia dar tudo errado. Pelo contrário, eu vim para o Canadá e hoje eu estou aqui, graças a Deus. E aqui é o negócio também, pô, nessa cidade que eu moro hoje, eu estou a 15 minutos da borda dos Estados Unidos. Então, assim, é 15 minutos, pega o carro, desce para o sul e aqui é 15 minutos. Então, se eu quiser ir para os Estados Unidos, pego, vou lá para os Estados Unidos, visita, vejo os lugares, vai para os campings, ver os amigos que a gente fez lá nos Estados Unidos. Então, assim, foi propor a opção mesmo imigratória. E hoje, graças a Deus, pô, fiquei nos Estados Unidos seis anos. Eu não fui no Brasil, não vi minha mãe. Minha mãe pegou Covid na época e aquela, sabe, quase fui embora para o Brasil. É muito ruim você estar num lugar sem poder ir, ver sua família, se acontecer alguma coisa. Hoje não, hoje eu já fui no Brasil, já voltei, já visitei minha família. Isso, infelizmente, Deus não vai deixar, mas se acontecer alguma coisa com minha família, hoje eu posso comprar passagem, posso ir lá, ficar com minha mãe, ajudar minha mãe. E depois, se der tudo certo, eu volto para cá, continuo minha vida. Já nos Estados Unidos, se acontecesse alguma coisa, eu tinha que jogar tudo para fora. tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, né, por causa disso. Então, esse foi o motivo de vir para o Canadá, para as terras geladas. Então, de qualquer forma, você não repete, de forma alguma, ter largado os Estados Unidos, porque você já deixou bem claro que nos Estados Unidos lá não tinham garantia de você virar residente permanente, né? Então, ficou nessa interrogação. A gente sabe a potência que é os Estados Unidos, né? Mas, porém, eu acho que também a mudança dos Estados Unidos para o Canadá, tipo assim, o meu modo de pensar, né? Foi a melhor escolha que você fez, né? Foi a melhor escolha, e também não foi uma mudança tão grande assim. Por exemplo, uma pessoa que está no Brasil vindo para o Canadá é bem grande. A língua, a cultura, tudo muda. Mas a pessoa que está nos Estados Unidos e vindo para o Canadá só muda o zip code. E o frio, lógico, né? Claro, dependendo de onde você vai morar. Então, assim, as casas são iguais, os carros, a língua é inglês, mesma coisa. Então, assim, não muda tantas coisas. Pelo contrário, eu estou, assim, não que nos Estados Unidos é ruim, cara. Vem cá, nos Estados Unidos é maravilhoso. Mas aqui no Canadá eu estou gostando bastante, entendeu? Gostando muito. Minha esposa também está gostando bastante. É importante, minha esposa está feliz. Eu estou feliz, então é o mais importante. Fala, Michel. É Michel, esposa do Gregoriano está aqui. Para nós é uma honra, Michel. Pessoal, lá de Santa Catarina, show de bola. Michel, Iago, meu primo, está aí. Fala, meu primo, estou te acompanhando. Fala, um abraço, Iagão. Iagão, parceirão. Pierre, vamos lá, temos pergunta. Pierre, mesmo ficando pouco tempo em Calgary, Quais as principais diferenças que você notou de Saskatchewan? Saskatchewan? Sim, para quem não sabe, eu estou morando na província de Saskatchewan. Pô, a principal diferença é as montanhas. Lá em Calgary, né, tem as famosas montanhas lá. É muito bonito, Calgary, muito bonito. Fiquei, acho que, dois meses, dois meses e meses com Calgary. Foi o período que eu fui para tirar carteira de caminhão em Calgary. Então, é muito bonito, cara. Muito bonito. E Saskatchewan não tem as montanhas, mas vamos colocar assim. A diferença que eu achei, pô, Calgary tem mais trânsito, tem mais movimento. Você vai de um lugar para o outro, você vai gastar 30 minutos, 35 até 40 minutos, dependendo de onde você for. Aqui em Saskatchewan, se você vai para uma cidade grande, por exemplo, Regina, que é a capital de Saskatchewan, você vai atravessar a cidade, você gasta 20 minutos. Não tem muito trânsito igual lá. Porque vamos colocar, Calgary tem mais de um milhão de pessoas. Aqui em Saskatchewan, a cidade mais grande que tem aqui em Saskatchewan, é Saskatoon, que é bem no norte. A gente tem 300 e poucas pessoas. A capital de Saskatchewan, 200 e poucas mil pessoas. E aqui na cidade onde eu moro, é o interior de Saskatchewan. Simplesmente tem somente 13 mil pessoas aqui. Então, aqui onde eu moro, qualquer lugar que eu vá, é 5 minutos. Eu gosto de brincar com minha esposa, que até indo atrasado para o lugar, a gente não chega atrasado, por causa que é tudo perto. A gente vai para a igreja, 3 minutos, a gente vai para qualquer lugar, é 5 minutos. Então, é uma cidade pequena, uma cidade tranquila, amigável, receptiva, aqui em Saskatchewan também. Mas caminha na rua, o pessoal cumprimenta a gente, porque por ser uma cidade pequena, uma pessoa nova ali na cidade, então a pessoa já vê e já cumprimenta a pergunta. Eu vou dizer que nós estávamos fazendo uma caminhada, um casal veio e parou a gente, começou a perguntar, oi, tudo bem? Vocês acabaram de chegar e tal? Da onde vocês são? Então, assim, diferença de cálculo, que cada um vive sua vida ali, porque é bastante pessoa também. Ah, eu particularmente, eu particularmente acho que cidade interior que é o top mesmo para se viver, sabe? Tem, qual mesmo lá onde eu morava, lá no interior de Goiás, acho que tinha 5 mil habitantes, 3 mil, 5 mil habitantes. Não, eu também morei, eu morei, acho que você deve conhecer, você conheceu o Corumaíba ali, perto de Caldozão? Já ouvi para lá. Eu morei lá, cara, foi uma das melhores cidades que eu morei na minha vida, sabe, bem pequena, era bem tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.